Eu fiz um pequeno resumo que eu gostava de ler e vai mais ou menos a responder algumas questões. Acho que fica bem como o fecho da ecologia por hoje. Não sabes publicar somente o que isto é, que é mais a falar da ecologia. Portanto, eu estou a ler este calhamaz já há bastante tempo. Isto é uma tese de um do outro a mente, de um brasileiro, de um filósofo. Isto é sobre ecopsicologia. Quando as pessoas ouvem este palavrão, ficam logo, olha lá, o que é isto? Toda a gente sabe o que é psicólogos, certo? Ecologia, acabamos por falar mais ou menos aqui. Enquanto eu, quando estavam a fazer a ficha, eu estive a resumir aqui umas quantas páginas e vai mais ou menos ao capa por fazer um apanhado de tudo o que acabaram de dizer aqui. Podem interromper e debater, que acaba por ser engraçado. O foco central da ecopsicologia são as relações do ser humano com a ideia da vida. Essas relações da ecopsicologia são mediadas pela cultura que se dão para além do nível dos comportamentos observáveis. Incluem também a subjetividade de cada um, no qual as crenças, auto-obsessões, emoções, motivações, gratificações e conflitos cumprem parte fundamental do que se expressa em comportamentos ambientalmente funcionais ou desfuncionais. Portanto, comportamentos desfuncionais acabam por cair sobre a poluição, desflustração e todas essas coisas. Há um senhor que, em 1972, que é o Paul Shepard, ele fez uma questão numa convenção de psicólogos e disse, ele fez esta questão, porquê é que os homens persistem em destruir o seu habitat? E ninguém só respondeu propriamente a esta questão. E a resposta cai-se principalmente sobre o estilo de vida da cultura dominante. Conseguem perceber mais ou menos isto? Ou seja, portanto, as pessoas mantêm comportamentos consumistas à beira da irracionalidade. Foi ficando evidente para os questionamentos do movimento ambientalista, esbarravam com dimensões psicológicas ainda não reconhecidas. Na medida em que comportamentos ambientalmente funcionais são considerados normais e estimulados social e economicamente, essa inconsciência impulsiona o desacordo entre a sociedade e a natureza. Este desacordo se encaminha para um ponto de ruptura e que, ultrapassado o ponto de ruptura, cria-se um quadro de colapso de sistemas de suprimento de necessidades humanas básicas. A ecopsicologia suspeita de que há um projeto autodestrutivo inconsciente em anotamento. Portanto, agora estamos a falar de mudanças do tempo e temáticas e coisas do género. O modo de ver o mundo natural, o conceito de lucro, a visão iminente utilitarista com que nos relacionamos com os sistemas da vida serão percebidos no futuro como as razões de decadência da civilização contemporânea. Perceberam? Ou seja, acaba por ser um pouco da nossa responsabilidade como sociedade reagir a esta disfuncionalidade que está à nossa volta e por todo o mundo um bocado. Há uma parte que justifica um bocado este comportamento das massas, só que não vou entrar por aí que é muito complexo. Quando a neurose é confrontada com a inconsciência crescente, evolui para um quadro de maior gravidade dos sintomas. A negação acaba por cobrar um preço. Portanto, estamos a ser todos desafiados a rever comportamentos que caminham para danos irreparáveis aos ecossistemas, até ao esgotamento da sua própria capacidade de carga e consequente colapso das organizações económica e social. Não dá muita coisa a ter em consideração aqui. Isto acaba por ser quase como uma loucura, em que as massas, as pessoas, não se percebem propriamente que isto está a acontecer. O caminho da loucura civilizatória possui a face de ruptura dos laços entre a humanidade e a natureza. Portanto, este é o problema entre a maior parte das coisas. A ecologia acaba por ser uma abordagem que empresta o conhecimento óbvio a outras áreas científicas, tal como a bioquímica, a biologia, a biólogos aqui, entre outros. As pessoas tendem a se mobilizar quando identificam um problema, mas se o problema surge numa escala em que a ação pessoal e coletiva é insuficiente, o sentimento de impotência leva a uma reação oposta à esperada. A ameaça pode chegar a ser negada e retirada da consciência. Desta forma, a vida continua como era antes, na ilusão de que está tudo bem. Estão a identificar algumas coisas aqui? E este processo de negação cobra um preço nas duas pontas, tanto nas pessoas que negam e nas pessoas que tentam alertar. Isto é chamado de síndrome de burnout. Não vou explicar. Entre as pessoas que são pressionadas pela sensação de impotência e ansiedade, que leva à negação dos riscos ambientais futuros, também há um preço a pagar que ocorre pela negação que gera detenção. Os ecologistas precisam dos psicólogos para uma mudança produtiva de práticas. Também os governos decidem assumir o seu papel de liderança para um modelo sustentável. De civilização precisam de psicólogos. Pronto, agora entramos por uma fase que é um caminho mais chata. A direção, na mudança da direção da sustentabilidade, pode chegar a pedir das pessoas que elas abandonem hábitos e formas conhecidas de viver, pensar e agir sem gerar culpa ou desconforto face a esta disfuncionalidade que existe entre a humanidade e a natureza. É algo que ainda hoje os governos e movimentos ambientalistas precisam perceber um bocado melhor. A ecologia, agora estou a falar mesmo só da ecologia, como ciência, traz alertas importantes sobre a inconsequência dos modos correntes de produzir e consumir. É preciso um despertar de sentimentos, de relação e preocupação com o meio ambiente. É o que estamos mais ou menos a falar. As conexões psíquicas entre os seres humanos e o mundo natural colocam-se no mundo contemporâneo como um dos temas de investigação mais pertinentes, na medida em que está no cerno do seito da sustentabilidade. Há um senhor, que é o senhor Guattari, em 2012, portanto não falei assim há muito tempo. Ele é um ecologista, ele não é psicólogo, ele é apenas um ecologista, que definiu uma articulação ético-política. E aqui ele desenrolou uma nova área que é ecosofia. Portanto, é muito fácil de perceber, é ecologia misturado com filosofia. Simplesmente é o conceito de sabedoria ecológica. Portanto, tudo o que estamos aqui a falar sobre a ecologia acaba por ser ecosofia. Estamos a debater sobre esse assunto. E no conceito da sustentabilidade estão três conceitos importantes. Um é a justiça social, outro é a conservação ambiental e outro é a eficiência económica. Eu reparei em algumas respostas que estavam a falar dos pontos positivos do turismo normal e falaram muito em economia. Acho que foi desse lado, não foi? Sim. Portanto, o que nós temos é economia apenas. Não temos nem justiça social, nem conservação ambiental, nem eficiência económica. Só economia. Aí está a falha. Portanto, nós temos economia é que simplesmente é vista como um instrumento de mercado. A economia desarticula dos registros ecológicos e sociais, moldando a nossa subjetividade pela contaminação de cultura com os seus valores hegemónicos. A economia, portanto, está no centro das questões de poder, no qual as pessoas e o meio ambiente são dimensões periféricas, torna-se um dos temas politicamente mais delicados. Acho que conseguimos dizer. E muitos dos políticos com que nos deparamos induzem a evolução histórica na direção de uma modernidade tecnológica a uma permanente necessidade de uma modernidade ética, que a noção de sustentabilidade está a tentar criar, também com a ecologia. O Sr. Guattari, em 1989, portanto, são coisas que já temos há muito tempo, e agora passo a citar mesmo o autor, ele disse Não haverá verdadeira resposta à crise ecológica, a não ser em escala planetária, que com a condição de que se opere uma autêntica revolução política, social e cultural, reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais. E basicamente fiquei por aqui. Achei engraçado que no outro dia peguei neste papelete do zoomarino e diz aqui A filosofia do zoomarino baseia-se na conservação e educação ambiental. Adicionalmente, é a nossa convicção que observar e aprender diretamente com as diferentes espécies aumenta gradual e inequivocamente a apreciação da vida selvagem e a preocupação do público face aos graves problemas ambientais que ameaçam seriamente a vida do nosso planeta. Mergulho numa intensa lagoa, envolve-o por um manto de areia fina, salpicado de pura vegetação, um ambiente paradisíaco onde poderá viver experiências únicas que certamente mudarão a evolução da sua vida. Por isso, ecologia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.